Pode, com a temperatura da água que tem estado ferido, pode criar-se ali um fenómeno, que é o adipocero, portanto há um fenómeno de conservação, que as gorduras transformam-se no fundo quase, é como se fosse sabão, e o corpo conserva-se mais ou menos intacto, portanto não apodrece, utilizando o termo vulgar. Agora, em termos, como disse exatamente, em termos de identificação do cadáver, a polícia não pode deixar que as pessoas se aproximem quando está a fazer um exame num determinado local e que mostre, e anda a mostrar a toda a gente, conhece-no. Quando muito tem ideia, vê, e depois é feito um reconhecimento formal no gabinete médico ou legal, em que se pode reconhecer, quer pelas roupas, ou se não for possível, em termos de que a fisionomia já não seja possível, através dos exames de ADN.